No Rio de Janeiro, a equipe colorada não conseguiu se impor diante do Botafogo. Os cariocas vinham de uma boa sequência e mesmo o Inter, embalado na vice-liderança, não conseguiu segurar os alvinegros. No Engenhão, os cariocas começaram assustando na bola parada. A pressão inicial só foi ter resultado ao final da primeira etapa. Eric mandou para as redes de Marcelo Lomba. A força botafoguense apareceu na segunda etapa. Lomba salvou o Colorado de sofrer mais gols. O melhor momento do time do Beira Rio foi aos 17 minutos do segundo tempo, quando Gatito precisou se esticar para defender. Antes do fim da partida, confusão. O Ellington Silva partiu para cima após sofrer falta e o tempo fechou. Resultado, o Ellington Silva e Rodrigo Moledo expulsos pelo lado colorado. Botafogo 1 e Internacional 0. Evidentemente que não fizemos um bom jogo. A gente esperava ter um melhor desempenho. Era um jogo importante, fundamental. Não conseguimos ter o rendimento que a gente imaginava. Então, o adversário acho que foi melhor, mereceu a vitória. Ao mesmo tempo em que o Inter perdia, o Palmeiras ficou no empate com o Paraná. Com isso, o Verdão ganhou um ponto e agora está mais distante dos colorados. O Inter, inclusive, perdeu o posto de vice-líder. O Flamengo venceu e ultrapassou o time de Odair, que agora é terceiro colocado. Vai doer, lá dentro a gente já conversou, mas a gente está junto, tem que fechar mais ainda, porque quarta-feira a gente tem que buscar de qualquer maneira essa vitória, do lado do torcedor já, aproveitar para chamar o nosso torcedor que tem comparecido em peso sempre. Para recuperar as esperanças de ainda brigar pelo título, o Inter precisa de um bom resultado diante do Atlético Mineiro. A partida será na quarta-feira, no Beira Rio. A partida será na quarta-feira, no Beira Rio.